Está começando o Antenados Pergunta e nesse quadro do Antenados você conhece muito bem, nós sempre recebemos personalidades, cristãs ou não, para falar um pouco sobre Deus, sobre Bíblia, sobre sociedade, sobre a sua vida pessoal e também sobre algumas polêmicas. Para entrevistar o nosso convidado de hoje, também recebo aqui no estúdio Hermes Fernandes, Felipe Heinrich e Níger Martins. Então vamos conhecer um pouco sobre o nosso convidado de hoje. Jornalista, teólogo, pastor da Igreja Presbiteriana da Barra e fundador da ONG Rio de Paz, que é filiada ao Departamento de Informação Pública da Organização das Nações Unidas. Eu poderia falar muito sobre o nosso convidado de hoje, mas vou descrevê-lo como cidadão de bem. Está conosco, Antônio Carlos Costa, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado. Uma honra estar. Você vai ficar 30 minutos aqui lendo uma lista que de fato você tem desempenhado muitas coisas. Deixa eu iniciar com uma pergunta que acho que daí vai permear todo o nosso programa. Primeiramente eu estou com o seu livro na mão aqui, Convulsão Protestante. O nome é provocativo, quando me deram assim, eu falei, gente, a capa, acho que desde a capa contra a capa é fantástico. Primeiro eu parabenizá-lo por isso. E como apresentador do Antenados, diariamente eu converso com pastores aqui, que já abordamos muito um pouco sobre o papel da igreja. Aqui e ali a gente volta a conversar sobre o papel da igreja. E não foi só uma vez, várias vezes eu ouvi a seguinte frase, igreja não é filantropia. Quando a gente fala um pouco sobre o papel da igreja espiritual, da sociedade, então muitos se colocam no jeito de igreja estar aqui para levar a gente para o céu, não para fazer filantropia ou trabalho humanitário. Te machuca ouvir esse tipo de colocação? Você que tem um trabalho tão próximo dessas pessoas, um trabalho humanitário tão bonito, você discorda desse tipo de colocação, de pessoas que separam vida espiritual da integralidade humana? Não me surpreendo de ouvir uma informação, uma afirmação como essa, em razão do nível intelectual de grande parte da liderança evangélica do nosso país. Isso é sintomático do analfabetismo bíblico teológico. Isso é de uma... Igreja é filantropia? Isso é uma asneira que não tem tamanho. Como é que você vai mensurar uma estupidez, uma idiotice como essa? Sabe, se igreja não é você socorrer o que está quebrado, que está ferrado, que está moído pela vida, o que é que é igreja? Nós estamos fazendo aqui o quê? Sabe, isso é a mesma coisa você dizer que igreja não é pai amar os filhos. Igreja não é os filhos honrar os pais. Igreja não é o marido tratar a mulher com dignidade e a mulher respeitar o marido. Ora, nós não conseguimos dissociar a ida para o céu dessas transformações, sabe, no tempo e no espaço, sabe, quer dizer, que afeta os nossos relacionamentos interpessoais. Por que nós vamos divorciar essa ida para o céu do cuidado dos que estão com fome, com sede, dos que estão presos, dos que estão nus? Mas, se essa pregação que leva as pessoas para o céu não as torna mais humanas, a igreja tem que fechar as portas. Porque o objetivo da pregação é nos curar desse egoísmo, desse amor exacerbado que nós temos por nós mesmos, que nos leva a relativizar a verdade e passar por cima das pessoas. Como que a igreja não é filantropia se você encontra no coração do evangelho de Lucas, por exemplo, a parábola do bom samaritano? Com Jesus chegando ao ponto de dizer que mais importante do que a adoração no templo em Jerusalém é no caminho de Jerusalém para Jericó você socorrer aquele que está quebrado. Se ele usa como exemplo negativo do cumprimento do mandamento do amor, um sacerdote e um levita que haviam acabado de sair do templo e que quando viram o homem quebrado à beira da estrada foram para o outro lado da calçada, uma mensagem muito clara dizendo que o verdadeiro culto é aquele que se dá nas estradas da vida, que tem como característica você socorrer os que estão quebrados pelo simples fato deles terem sido criados à imagem e semelhança de Deus. Ignorá-los é ignorar o próprio Deus. É só convulsão, Jack. É, tem uma convulsão porque é uma declaração tão estúpida. Eu quero imaginar um sujeito que declara uma asneira como essa, se eu fizer essa obra de filantropia pelo filho dele, pela mãe dele, sabe? E eu fico indignado porque essa é a razão de nós sermos 45 milhões de evangélicos no Brasil e termos 600 mil pessoas presas em regime de campo de concentração no governo Lula-Dilma, 600 mil mortes violentas no Rio de Janeiro, 600 mil homicídios no Rio de Janeiro, 51 mil mortes violentas, sermos a sétima economia do mundo, o 79º país em índice de desenvolvimento humano e a presença dos cristãos desse país não fazerem a mínima diferença para esse cenário. Sabe? Não tem como você não ficar indignado. Ouviu uma coisa como essa? É a vontade que dá de pegar o Azor Hag, entrar no templo e quebrar a mesa dos banquistas, sabe? Dos cambistas e falar, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão vendendo religião. Essa coisa está funcionando para vocês. Vocês compram seus jatos, vocês compram suas BMWs, sabe? Vocês moram nos condomínios mais caros das suas cidades. É uma teologia muito conveniente para vocês, que estão com a pança enorme, sabe? Pinta o cabelo de acaju, sabe? Veste os melhores ternos, põe Rolex de ouro no pulso, enquanto o povo está aí quebrado, sabe? Ouvindo uma teologia como essa, que em dois mil anos de história do cristianismo, nunca foi elaborada e transformada em cultura, conforme nós estamos vendo nos dias de hoje. Você me perdoe, mas é uma provocação ver um negócio como esse. Então, me permite fazer uma outra provocação. Isso, isso. Eu nasci na Rocinha. Morei até os 13 anos na Rocinha. Você vai ver porque eu estou fazendo essa referência. Depois dos 14 aos 24, na Cidade de Deus. Tem igreja na Cidade de Deus, tem igreja no São José. Então, morei lá. Tenho parentes lá. E uma das coisas que eu mais vi, isso, já não tenho mais 24 anos, já tenho o dobro disso, né? O que eu mais vi são pessoas que chegam, movimentos, inclusive, de ONGs e de políticos, que vão lá, usam o meio para a autopromoção e vão embora. Isso. Não é? Enquanto muita gente, muitas igrejas estão lá fazendo um bom trabalho. A única, eu concordo com o seu argumento, de ponto a ponto. Só me preocupo quando você fala assim, parece que dá uma generalização no meio evangélico. Quando você fala dos que têm BMIW, são uma exceção que tem uma visibilidade na mídia. Não é o todo da igreja evangélica. Qual é a sua opinião sobre isso? Isso. Infelizmente, esses que estão vivendo esse padrão de vida nababesco, exercem uma grande influência sobre a vida da igreja. Estão muito presentes nas redes sociais, nas igrejas e nos congressos. E hoje, então, eles têm uma ascendência sobre um número significativo de pessoas. Estão fazendo cultura dentro da igreja e vendendo uma teologia que é muito conveniente para eles, uma vez que justifica a sua riqueza e, ao mesmo tempo, justifica a pobreza daqueles que não encontraram a tal fórmula da prosperidade que Deus prescreveu para todos os seus filhos. Em sagradas escrituras, textos, por exemplo, como o do livro de Hebreus, que falam daqueles que foram moídos, trucidados e, sabe, por causa do seu compromisso com a justiça. Infelizmente, a presença desses irmãos nas favelas, que é uma presença que eu diria que se, hoje, esses pregadores, especialmente os pentecostais, fossem tirados dessas comunidades pobres, elas entrariam em colapso. Eles são, hoje, uma referência moral. Eles, hoje, são usados por Deus para estabelecerem uma base para a construção de valores nessas comunidades. Eu vejo isso todos os dias. Não são poucas as comunidades cristãs dessas favelas, desses bairros pobres, nas quais você encontra bandidos convertidos que foram transformados pelo poder do Evangelho. Agora, contudo, esses pastores não conseguem se unir. Não têm nenhuma visão política. São igrejas, muitas vezes, que estão dentro da favela, mas para aumentar o seu número de membros, sem nenhuma perspectiva de mudança do ponto de vista político. Por exemplo, isso eu estou falando de uma realidade que eu conheço de dentro, não conheço de fora. Sabe, correndo risco de vida, fugindo de bala perdida, lidando com todos, com os mais diferentes atores que atuam nessas comunidades. E é muito doloroso saber que, em razão da teologia que entrou no nosso país, desse tipo de visão do cristianismo, não passa pela cabeça desses ministros deles se unirem, entre outras coisas, para peitar os políticos que vão lá. Sabe dizer, vocês vieram aqui, vocês ganharam votos, vocês fizeram promessas para essa comunidade, agora chegou a hora de vocês levarem escola de qualidade, dessas pessoas terem acesso ao hospital, desses bairros terem rede de esgoto. Chegou a hora de vocês darem voz por isso em voz. E isso falta a esses irmãos. Falta essa visão. Por exemplo, se essas igrejas se unissem para fazer um lobby político na Câmara dos Vereadores, nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, perante as mais diferentes esferas de poder executivo, nós poderíamos mudar a história, porque é muita gente. São milhões de pessoas e que, contudo, vem a barbárie, e não se manifestam. Deixa eu até levantar uma pergunta até sobre essa questão do lobby, do cobrar. Em alguns convidados que nós já tivemos nessa cadeira, não todos, grande parte deles não são líderes evangélicos, são até de outras religiões, eles colocam muito essa questão, não apenas da união das igrejas entre si, mas, por exemplo, falam, olha, às vezes a gente está em uma favela, em uma comunidade, levantamos uma bandeira, mas temos dificuldade de ter a integração de igrejas evangélicas, porque nós somos espíritas, porque nós somos candomblescistas, porque nós somos católicos, tem uma dificuldade muito grande dos evangélicos se unirem a eles, e principalmente a pessoas de outras religiões. Você enxerga isso, às vezes, tem um bem comum, e, não, mas é o movimento de católicos, é uma passeata do candomblescista, é daquilo, evangélicos não se dão bem com isso? Você segura essa resposta, a gente vai para o rápido break, que a gente estourou esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta e continua falando com o líder e fundador da ONG Rio de Paz, falando um pouco com Antônio Carlos Costa Antônio, daqui a pouco você volta. Legenda por Sônia Ruberti